Maravilha! Olá pessoal, eu sou o Mário Chapuís Neto, do Mineiro de Conselheiro Lafayette. Eu moro lá em Florianópolis, Santa Catarina. E hoje estamos aqui fazendo uma visita aos meus grandes amigos e filhos de coração. E aí hoje eu preparei para eles aqui o suco verde. Vocês vão ver. Aí você imagina, chegamos, como eles sabem que eu adoro fazer suco verde, o que eu vou mostrar para vocês, certo? Aí essa minha grande amiga falou assim, eu quero fazer um negócio que eu gostaria que você mostrasse para todo mundo que você faz. Aí então nós vamos fazer, tá? Então tá, vamos começar. Ó, o suco verde, hoje nós vamos fazer com o maracujá. Então tá aqui o maracujá, vamos lá, vamos caprichar no maracujá aqui. Vou lavar o maracujá. E é assim, uma semana, quando eu estou em casa, eu já faço isso há mais de 40 anos. O meu café da manhã é o suco verde e uma salada de fruta. Isso que eu como. De manhã, minha alimentação é essa daí. Então é assim, uma semana eu faço com o suco de maracujá. Então eu faço o maracujá, coloco numa jarra e todos os dias então ele que vai para bater, que eu vou mostrar aqui agora. E depois tem. Aí outra semana eu faço com o abacaxi e uma outra eu faço com a melancia e uma outra com o melão. Então tem isso aí. Então uma semana para cada um, certo? Para mudar os sabores do negócio. Então vamos lá, então o maracujá. Olha lá. Olha, ele está bonito, hein? Está bonito. Então vamos lá com o maracujá. Vamos lá partir com o liquidificador. Mas realmente que fica uma delícia aí. É maravilhoso mesmo. É, viu? Vocês podem saber disso. Deixa eu pegar uma colher aqui. E o maracujá está até bonito. Viu? Está lindo ele, ó. Vamos lá. Agora vamos pegar água. Vamos tomar uma batida para a gente fazer esse suco que ele vai render praticamente uma semana. Esse povo muito sabe fazer suco para o maracujá. É assim, né? Olha, ó. Esse bate tudo. A gente faz assim. É realmente só soltar, né? Fica o líquido. Ó. Tá pronto, ó. Tá lá o líquido. Agora nós vamos colar, né? E uma jarra que eu tenho é que eu faço para dar para uma semana. Aí eu vou mantendo ele na geladeira. Todos os dias eu pego um copo desse para bater com os ingredientes que eu vou mostrar do suco verde, né? Vamos lá. E aquilo que eu comentei, né? Então essa semana, uma semana com maracujá. A outra semana com melancia. Bato a melancia, a mesma coisa. Faço esse copo. Na outra com melão, né? A melancia, o melão, o maracujá e o abacaxi. Certo? Eu tenho esses quatro sabores que eu faço com eles, né? Então tá aqui. Agora vamos lá. Vou pegar o que eu faço. É a couve. Por isso que chama o suco verde, né? Todo mundo adora. Todo mundo olha. Ópa, vamos tomar um suco verde ali, né? Então vamos lá. A gente... Ela já estava toda do jeito preparada, sabe? Mas vamos fazer para mostrar que tem que fazer tudo isso. Então lá vem a covinha, ó. Vamos lá com a couve. A couve, todo mundo olha. É uma maravilha mesmo, né? Ó, eu tiro aqui. Tem pessoas que não tiram isso aqui não, mas eu tiro, tá? Eu tiro, vou fazendo. Então vamos lá para o liquidificador. Ó. Agora vamos lá com a maçã, viu? Como eu estou lá no sul, a maçã lá é demais, né? Então, eu adoro fazer com a maçã também. Aí eu passo ela assim em quarto, né? Para a gente tirar aqui. Vamos lá, vamos com a maçã. Então tá a couve, a maçã. E quando eu vou na feira comprar maçã, todos os sábados eu vou lá em Floripa comprar maçã na feira. Aí quando eu estou comprando, eu falo com o pessoal. Ó gente, eu compro sete maçãs. O que eu faço fumar por dia. Para fazer. Aí daqui demora uma semana, né? Aí na próxima semana eu vou lá e falo de novo. Aí o pessoal, ah, mas como é que é o seu suco verde? Aí eu comento com eles. É mesmo, olha. Então deve ser bom mesmo. É bom mesmo. Aí toda vez que eu chego lá, e aí? Tem alguns que dizem que estou fazendo, né? Ó. Agora é a cenoura. É porque dizem que eu sou assim moreninho, é porque eu faço esse suco verde com a cenoura. Né? Aí eu sou assim, então por isso que eu sou moreno. A cenoura, acho que favorece para isso, né? Pra cenourinha. Aí então, tem semana que é com a cenoura. E outra semana é com a beterraba. Né? Então eu mudo também. Aí uma semana com a cenoura, outra semana com a beterraba. Tá? Eu tiro a casca, né? Tem gente que diz que não. Que eu faço com a casca e tudo, tá? Dizem que a gente comenta. Ah, não. Eu lavo ela bem e faço com a casca. Mas eu tenho o hábito de tirar a casquinha dela, tá? Mas é um prazer maravilhoso a alimentação de manhãzinho. Lógico, né? Quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço mesmo é tomar um copo de água. Tomo um copo de água e depois eu começo a preparar tudo isso. Tá? Quanto tempo tu toma o suco? Ah, tem mais de quarenta anos que eu tomo esse suco, tá? Quando você não toma ele de manhã você sente? E todos os dias. E eu quando eu estou viajando, como agora eu estou em Minas, né? Estou passeando, estou aqui até dia dois. Então aí eu não tomo esse suco, sabe? Aí eu sinto falta dele mesmo. Mas aí o que que eu faço? Aí eu chupo duas laranjas. Porque você viu? Tem duas laranjas aí eu não faço o suco. Porque a gente está na casa do pessoal, né? Aí nem sempre tem gente que... Opa! Como é que eu não vou fazer, né? Aí eu chupo a laranja, eu como uma maçã e como uma banana. Aí eu faço assim. Quando eu estou viajando eu faço isso, viu? Depois tem outra coisa também, né? No amanhecer é o limão, né? Porque tem muita gente... Mas você não coloca limão? Mas o limão não. O limão eu faço diferente. Eu pego limão e espremo num copo. Coloco água, né? E divido com a minha esposa, certo? Todo dia também tem um limão que a gente toma. Eu espremo, tomo, coloco um copo de água e fica meio pra cada um. Aí a gente toma também, certo? E tem pessoas que falam comigo que gostam de colocar no suco, né? Mas eu faço é assim, tá? Vamos lá pra laranja. E a laranja é a laranja pira. Eu gosto de fazer com a laranja pira. Também é a mesma coisa. Eu vou lá, eu compro sete laranjas só. É só pra fazer o suco. Aí dá pra uma semana. E não estraga, né? Ela fica de coisa. Eu até descasquei ela, mas nem precisava, tá? Nem precisava descascar. Aqui eu estou fazendo assim, eu até descasquei, né? Mas nem precisa descascar. É só fazer isso, ó. E fazer isso aqui que eu estou fazendo. Pra tirar, tá? Então a gente tirava com a casca, né? Então pode fazer. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Então tá, vocês viram, né? Então a cenoura uma semana, a beterraba na outra. E esse líquido que eu fiz no maracujá, fica assim, né? Me dá uma semana. O maracujá, a outra melancia, o outro melão e o outro, o abacaxi, né? Aqui então já está tudo pronto, tá? Agora vamos bater, né? Então agora eu pego um copo. Porque esse copo, depois que eu bater isso, vai dar dois copos aqui dividindo. Então fica um pra mim e o outro pra esposa, certo? Aí vai ter esse copo, vocês vão pegar, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Coloca esse copo aqui. Então vamos lá. Oba! Vai ficar bonito e gostoso. Oba! Pronto. Se quer ver aí, ó. Tá aparecendo. Tá aparecendo! Tá aparecendo. É uma maravilha! Eu sinto muito bem com o intestino! Eu acho ele assim uma maravilha! E me dá uma boa energia, viu? Porque depois disso eu vou malhar, certo? Vou correr e vou malhar! Então tá, agora você veja, aqui vai dar dois copos. Um para mim e outro para a esposa. Deixo lá e a gente vai tomar. Sendo que eu tomo ele assim mesmo, como eu bato aqui. Então eu coloco lá em dois copos. Aí eu coloco lá nesses dois copos. O meu eu tomo ele assim mesmo, batido. E o para a esposa eu faço assim. Ela não gosta de muito. Ela gosta de coa. Vou coar ali para ela. Pode ser que tenha gente também que vai fazer a mesma coisa. Não, mas esse negócio não gosta. Aí eu como o dela. Senta aqui, pronto. Muito bem. Está vendo só? Aí vocês estão vendo então. O que tem que coar? O meu não. Está vendo? Isso tudo aqui está ali. Lógico que está líquido, né? Aí eu tomo ele assim mesmo. Que é uma maravilha. Certo? Eu adoro mesmo. E há anos que eu tomo assim. E a minha alimentação é essa. E depois então eu pego também a maçã, a banana, o mamão, a aveia e mel. E faço uma salada de frutas, certo? E de vez em quando também eu troco as frutas também. Depende das frutas da aveia. Então o meu café da manhã, depois de muitos anos, ficou sendo assim. Que a gente está com essa maturidade. Chegou aos 75 anos de idade, né? Haja anos, né? Oba! Haja anos! Maravilha! Delícia! Eu vou até dar um pouquinho para o Léo aqui para ele tomar. É, tá ali. Eu estou com o Léo. Mas ele precisa, né? Ele precisa de tomar. Mas ficou bom. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. E você tem quantas receitas atualmente? Não. Quantas versões? As receitas são assim, né? Aí a gente vai mudando, né? Por exemplo, como eu comentei ali, né? Uma semana é com maracujá. Quer dizer, uma receita, né? A segunda semana é com melancia. A terceira com abacaxi. E a outra com melão. Então você viu, aqui já deu quatro receitas. E aí também tem. Aí é a cenoura ou a beterraba. E o que eu faço é com eles mesmo. Então eu faço cenoura e a beterraba. E também tem isso também. Como na minha casa eu tenho orapronobis, eu de quando em quando, em vez de ser a cova, eu coloco orapronobis. Como eu tenho hortelã, aí eu também coloco hortelã. E aquela do Popeye também, sabe? Aquela do Popeye... Espinafre. Espinafre, né? A do Popeye, o espinafre. Aquela também eu tenho. Mas aquela você sabe, né? Pra colocar, tem que pegar, colocar na água quente, né? Tem que tirar ali, que eles falam comigo. Você tem que colocar na água quente pra depois fazer. Então eu também tenho, aí eu também coloco. Entendeu? Então eu fico, eu diversifico isso tudo. Por causa dos sabores semanais pra mudar, né? Que é gostoso mesmo. Entendeu? E agora então, já que todo mundo quer saber das suas receitas, né? Que a gente vê, onde você passa, todo mundo quer saber. Até a sua médica, né? Conta aí pra gente que você foi na sua consulta e a médica... Ah, tá, é. Porque que eu fui numa médica, né? Fui lá pra mim fazer os meus exames anuais, né? Aí ela pegou... Aí eu fui comentar com ela a minha alimentação de manhã, que ela perguntou como é que é a sua alimentação. Aí eu comentei desse suco. Ela pegou... É mesmo. Então por isso que você é moreninha, assim. Por isso que eu comentei antes. Por isso que você toma com a cenoura, né? E diz que a cenoura é assim. Aí ela pegou um papel e falou assim, me dá a sua receita. E anotou. Eu vou anotar essa receita, porque ela é muito boa mesmo. É. E pensando nisso, aí você decidiu botar tudo num e-book, as suas receitas, né? E pensando nisso, eu vendo, né? E sempre que eu chego na feira também, que eu comento com o pessoal, todo mundo... Quando eu falo que eu pego a maçã, eu comento por quê, né? É mesmo? Você faz assim? É. Aí eles perguntam... Então conta pra mim como é que é. Aí a gente resolveu... Aí eu vim pra aqui, né? Essa minha grande amiga, filha de coração... Falou assim, olha, eu vou fazer isso agora aqui pra colocar... No e-book. No e-book. Aí ela vai te explicar agora pra mim o que que é isso. Ela que vai falar. Fala pra mim aí, Mara. Aí agora você vai disponibilizar o e-book com as suas receitas na internet pra o Brasil inteiro comprar, né? Quem quiser reproduzir as receitas. E mediante esse vídeo todo mundo começa a saber como preparar as suas receitas e buscando sempre o quê? Aquilo que você sempre falou. Qualidade de vida, envelhecer com qualidade. E é maravilhoso mesmo. Fazer uma atividade física, né? Exatamente. Exatamente. Terminou. Tudo isso eu já falava e eu correr. Correr, fazer exercício. Uma hora de exercício por dia. De terça-feira a sexta-feira, viu? Excelente. E depois é caminhar, né? Tem que caminhar muito. Tem que caminhar pra valer mesmo, viu? Excelente. É. Muito bom. Um abraço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Aí pessoal, viu? Então fizemos o nosso suco verde, tomamos aqui, né? E agora ó, já tá tudo agora caprichadinho, tudo arrumadinho, cozinha, tá tudo certo. Porque muita gente olha e quando vê, ih, que bagunçada danada, né? Porque tem que bater no liquidificador e tudo. Mas ó, pronto. Viu? Foi rápido. Agora o que nós vamos fazer? Não agora, né? Porque agora tá em outro horário. Mas quando eu estou de manhã cedo, ia sair pra malhar. Aí vou malhar. Valeu! Tchau, tchau.